Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sovianotech Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um gameplay um pouco diferente do que eu trago atualmente para vocês Atualmente eu estou trazendo a gameplay somente do Yu-Gi-Oh! Duel Links Mas agora eu vou trazer a gameplay do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 É oficial, não é, é um mod, eu consegui achar aí na internet Aí eu vou estar trazendo para vocês E eu gostei muito do mod, não cheguei a testar mais a fundo, mas eu gostei muito desse mod, cara Tá bem bacana Aí eu resolvi que eu vou trazer para vocês a gameplay Lembrando que eu vou estar emulando aqui no PCSX2, tá ok? Que é o emulador de PS2, tá? Então não esperem muita coisa desse game, mas vai estar em Full HD Então eu vou trazer a melhor experiência para vocês aí, tá ok pessoal? E vamos ver se vai rodar de boa, tá? Que meu notebook não é notebook game, mas vamos ver, eu acho que vai rodar de boa, tá? Estou jogando aqui com o controle que eu comprei para PC Quer dizer, que eu comprei faz um ano atrás, é bem antigo mesmo Aí eu vou até estar comprando outro, ver se eu consigo comprar outro essa semana aqui, tá? Para ficar um pouco melhor, tá ok pessoal? Então deixa seu like, se inscreve no canal Clica no sininho para estar atualizado sempre de novos vídeos Aqui embaixo eu vou deixar o link dos canais parceiros, tá ok pessoal? Então bora para o vídeo Bom pessoal, então vamos lá Eu acabei de emular aqui, tá? O Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 4 Beta Tá? Então os caras estão desenvolvendo aí E vamos lá, é o seguinte Eu estou emulando aqui como eu falei no navegador não, né? No emulador aqui de PSX2, né? Que seria de PS2 E eu espero que fique bacana É a primeira vez que eu estou trazendo gameplay assim desse tipo, tá ok? E eu acho que eu vou estar fechando aqui a tela para ver como é que fica Mas tomara que não tenha queda de frames Porque se tiver eu vou ter que estar mexendo um pouco aí no emulador É... para estar melhorando aí, tá ok pessoal? Bom, eu vou aqui no modo história, tá? Vamos lá, então eu vou estar fechando aqui a tela Bora, bora Eu vou colocar dificuldade aqui, ó Vou estar colocando hard, que é difícil, né? Vamos lá Vamos aqui na saga dos Saiadinhos Bora, Pico, deixa eu te falar Vamos aqui enfrentar o... Ah, caramba, o irmão do Goku, né? Que eu estou esquecendo o nome dele agora Raditz, Raditz É Raditz Então eu espero que fique bacana aí para vocês, ó E aí, eu vou levar uma pia, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos para cima Bora, bora Nossa Puta que pariu Nossa senhora Já veio apelando Vamos, vamos Goku Se levanta, Goku Nossa Eu vou apanhar feio aqui, velho Faz tempo que eu joguei isso aqui, viu? Não estou conseguindo fazer nada Meu lafiat está amarelo ali Nossa, ele está desviando, cara Do que eu faço, ó É, aqui vai ser rapidão Bora, Goku Sai de perto dele Sai, viado Eita, porra Ah, agora foi Agora, meu amigo Eita, pelão Bora, meu filho Toma um caiu quei na... Urra, peguei a esfera Agora eu sou obrigado a ganhar Só porque eu peguei uma esfera Eu sou obrigado a ganhar Bora, Goku Carrega, meu amigo Bora, bora Boa Boa, filho Eita, Goku Eita Meu filho na pela, não Sai Não era o Kamehameha, não Sai, sai, sai Corre, Goku Corre Sai Não, sai de perto dele, homem Eu não quero nada com você, não Sai, homem Ah, filho Bora, bora, bora Aqui eu sou melhor Sai, sai Morri Ah Eu só queria mesmo a esfera Não deu pra nada, cara Caramba, não Vamos lá Vou tentar jogar Nossa Os caras botaram Foi o pai do Goku, ó Vamos lá Vou jogar mais sério agora Vamos lá Vamos lá Sem brincadeira Mas eu vou logo falando Meu controle aqui Ele não tá pegando todos os botões, tá, pessoal Mas, vamos lá Ah Que apelão, cara Nossa, Goku Caramba Bora, meu filho Boa Ah Ah Goku Que vacilão Bora, bora, bora Ah Agora já é Agora ele vai descer a porrada Meu Goku Ele não desvi Ah Maldito Isso é um apelão, cara Esse cara Quer apelando? Vamos apelando Nossa senhora Vai, vai, Goku Ah Ah Viu Espera aí Mano Vou botar a Kenga hoje Segura, menino Segura na cara Seu desgramado Ah Ah Tirou uma barra Vai pra Oxi Oxi Não tem medo Não Aí Aí, ó Toma aí Oxi Ixi Meu Deus Vou apelar Vou apelar Toma Seu filho da mãe Oi Mas roubar, hein Eu não vou apertar R3 Eu não vou Quero ganhar na porrada Não Porrada não Que já tá Opa De costa é bom De costa acabou Dessa vara Bora, meu filho Segura, menino Três com esse Não Filha da mãe, cara Filha da mãe, cara Não, Goku Repele, cara Lá Vem, Goku Segura Agora eu acho que vai, pessoal Agora eu acho que vai Agora vai, menino Agora vai, menino Agora vai Tchau, Raditz É, eu sei que eu apelhei um pouquinho Mas nada que venha A procurar Não, mas também ele tava blindado, velho Vocês tem que concordar comigo Vamos lá O cara tava blindado, velho Vamos salvar aqui, né Save game É Vamos lá Cara, eu era muito bom nesse jogo Mas como faz mais de ano que eu venho jogando Aliás, que eu parei de jogar, né Mapa Aqui é maior, aqui é maior, já Nossa, que filha da mãe, velho Bora, Tenshihan Usa esse olho aí Começa Acabou com três olhos Nossa, que filha da mãe Pegou minha irmã Não Tenshihan Morreu Porra, velho O cara dá um soco Vai a metade do wife Tenshihan é uma Tem preguiça, cara Boa Me dá um soco Não consigo Não Tenshihan Tenshihan Vai Já tá aqui Caramba O cara mal cai no chão, velho Já vem pra cima Bora Bora, meu filho Desça Seu mó de Mexe Acaba de corte É que você O Tenshihan Vai nada Vai pra que tem um Vai pra que tem um Bora, Tenshihan Faça o combo Controle Vai só Vai, Tenshihan O cara para Nossa O cara para Não Vai matar Pronto Vai dar os combos Toda Ah, vivo Nossa senhora Que Tenshihan Vou apelar agora Vou pra cima Não vou mais na Força Bruta não Não vou mais no Poder Bruto Vai Desgramado Maldito Não sei como é que Os caras fazem aquele Combo lá que fica Dois dias lá no ar Matendo uma porrada No cara Vamos lá Ah O cara já vem Ô Tenshihan Ah Nossa Que Não Mate logo Aí Ela vai ficar um ano Aí agora Só nisso Nossa Ele só não acertou Porque Deus diz Calma Não Vai não Vai não Vai nada Deus unir Vamos Oxi Que apelão Eu vou chamar o Carlos Bora Carlos Nossa A bola Não Vem 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 Sai Sai E a bola Segue Cara Nossa Que filha da mãe A bola me segui A minha própria Ai Carlos é muito mais melhor Meu filho É Só que não Boa Carlos Vai Carlos Bora Carlos Bora Carlos Nossa Carlos Não deixa Não Ele usa Carlos Como se fosse uma bola de Ah O poder de Carlos tem Ui O poder dele tem que dar uma curva Nossa Vai matar Sai É só isso aí Não Não Boa Caramba Devia pegar as esferas Para abrir lá Os outros personagens Eu acho que Tem a Tite A Tite Lá Toma A bolinha cega Olha que linda Olha Sai Ele que quer Carlos Lá Vem Carlos Corre Carlos Ele não é mais rápido Do que você Carlos Vai Nossa Olha como é bacana O cara vai ficar passeando Assim voando Ele parou Se perdeu no meio do caminho Deu uma parada ali atrás Acho que foi bem mijar Olha aqui só Olha que massa Mas ainda dá tempo Ainda dá tempo É melhor do que ter X-RAM Cara Bora Nossa senhora O cara É hard É modo hard Bora lá Arraia a bolinha Arraia a bolinha Cara Eu tenho uma leve impressão Que essa bolinha É teleguiada Não Carlos Carlos quer ir para a riba dele E não quer mais parar Carlos Ei Vai se matar Vai se matar Agora isso aí está errado Carlos vai atrás Suelho Carlos vai pelas costas Bora Carlos Bora Corre 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 Carlos Boa meu filho Vai se matar de novo Vamos lá Agora isso aí é trairagem Pelas costas Aí quem é que vem agora É o Teixe Nossa Não O cara ainda não tem Todas as barras de live Ei Teixe Vai Teixe Boa meu filho Boa Teixe Rapela Mata esse filho da mãe Não vi te encosta não Não vi te encosta Que você morra Vai Teixe Ai que bacana Ah lá vem Cara Vamos lá Eu gosto de enganar assim Toma caramba Não era isso aí não Estou vendo que os Corre Boa Corre Ele sempre se engancha Não para caramba Ele sempre se engancha ali E fica lá para cima Vamos ver se eu consegui Para a porrada Para cima dele Bora meu filho Bora Oh meu filho Só pega até lá É Pega no rato Desse macaco E puxa e joga não Eita Até assim Não Não é esse poder não Cara Eu não estou falando O lasbutão aqui do conteúdo Não Esse corte vulcânico É fácil O cara está perdendo O cara está perdendo o dom Toma Bora Dessa porrada Nesse filho da mãe Bora Não 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 Para Boa Ele vai vir para cima Tenho certeza Nossa Acelerada que deu Cara Sai daí Mas está valendo Está valendo Não chegou a morrer Para o completo Não Consegui ele tirar Dois barras Só com o tempo Opa O goranzinho já vem Para apelar Nossa senhora O goranzinho Meu filho está duro Hoje É Fica no meio Você acha que pode receber Um macaco Nasce nos seus peitos É Vai apelar agora Tem Nossa Sai 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 Desviando dos golpes Onde é que tu vai Pensando que vai se carregar Cara Não Não Gohan Bora Gohan Dá tempo Só está aquele Rajada de Trovunhas Boa Gohan Vai Gohan Vai Gohan Conseguiu Já vem Gohan Corre Nossa Que filho da mãe Vai ficar meia hora Agora Só nisso Bora Gohan Se liberte Cara Sai Gohan Sai Gohan 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 Nossa O cara O cara Virou Life Nossa Nossa Não Ui Bora Bora na machinha Vai 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 Nem que eu quebre Virei o Life Bora 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 Gohan Bora pra cima dele Vamos vai Gohan Aê meu filho Aê meu filho Vamos trouxe dez Bora Gohan Manda esse poder Segura Macedão Hehehe Agora foi Cara Aê Gohan Gohan É Gohan Agora imagina o Gohanzinho mais um pouco maior Que é o adolescente Adolescente Ou é o pré-adolescente Né Não Calma Save data Yes baby Bora pessoal Então acho que eu vou parar por aqui mesmo Tá Foi essas duas aí Ó Tem aqui a de Vegeta Cara Mas eu acho que vai ficar muito grande Tá Mas com dezessete minutos Não É Vai ficar por aqui mesmo pessoal Então espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Tá É Se vocês quiserem O link para baixar esse mod aqui Eu vou tá deixando na descrição o link Tá ok Caso eu esqueça de colocar na descrição Pode comentar Que eu vou tá adicionando Tá pessoal Então era isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E fui Lembrando Se vocês gostarem Deixa o like E tipo Se tiver uma Uma quantidade de boa de like Eu vou tá trazendo mais Que eu vou saber que vocês gostou Tá ok E fui Tchau Tchau Tchau